Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Vocês conhecem a pimenta de macaco? Pimenta de macaco é uma fruta até comum do cerrado, ela é uma árvore aliás E se utiliza dela, gente, a sua fruta Isso aqui é para a infecção de gargã Para esse tipo de inflamação é muito bom, da garganta, também gengiva Se utiliza a fruta e faz um chá dela Além também, gente, vocês podem utilizar a fruta para fazer tipo tempero Vamos fazer uns condimentos de tempero e até gostosinho Está aí o fruto Essa é a pimenta de macaco, viu gente? A folha pequenininha não tem erro Isso aí gente, abraço, até a próxima